Eu vivo em Alcapidez e por isso mesmo eu quero o melhor para a minha freguesia. Por isso é que apoio a candidatura do Zé Ribeiro e do Movimento Viva Cascais para as próximas eleições. Têm feito um trabalho incrível, um dinamismo fantástico pela nossa freguesia. Têm apostado bastante no desporto ao ar livre, que é essencial neste momento. Também têm feito uma grande aposta dentro do possível na parte cultural. Que é aquela que me diz mais, não é? Obviamente. E por esses motivos todos é que eu peço também o vosso apoio, o vosso contributo para este movimento Viva Cascais e apoiem o Zé Ribeiro nesta candidatura. E viva Alcapidez!